Segundo o empleado, o mandatário está exigindo que a companhia de aviación mostre a sua cifra para que é impossível que esteja ganache se esteja benedicta para 10 florins para Miami, segundo Cooper. Segundo o Harms, a acção não está nada mais do que a acção para o público, só que o dia é exigir e se não está afetando a segurança de avião. Indiretamente com a companhia não está safe. Qual é uma mentira e a aviación é algo mais perigoso para assim. Não sei bem, ayer é o senhor Cooper, nosso papi aceitando-nos, graças a seu tempo, mas o senhor Cooper está ali, vai aqui na media, com a sua direita, cambia completamente tudo o que ele acordou conosco, ou seja, ele avisa que se ele vai assim, ele vai assim, ele vai assim, completamente outro. O senhor Cooper está assim, o que ele avisa também, que não está aparentemente muito mandado do senhor Ramis, mas o senhor Ramis está bastante grande para defender seu caso. O que o senhor Cooper não tem bom, ayer é um mensagem, que conhece bem isso aqui, é uma pessoa 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 humana, a mãe e a mãe que tem a responsabilidade, com os pais, com os pais, com os pais, com os pais, com a sua direita, e é uma lastima para um ministro, que não tem nenhum motivo, porque não tem nenhum motivo, porque o senhor Cooper está atribuindo a chama da A.U.S.A.U.S.A.E.F. O que o senhor, 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 é um dos paris, com o senhor, a sua direita, que deve ter um tipo de coisa legal, que deve ter certo status de todo o lugar, como você me repartir aqui? Ok, bom, com seus direitos, minuto a minuto a sinta de mener Cooper no estúdio para decidir que beleza é que ia. Se ela decidir que ela manda a renda para controlar, então não é nada, porque ela quer com o mesmo fervor, com o terceiro dilante, você precisa também de um mês médio para visitar, você tem tempo de visitar, com o não é nada, ou seja, é ilegal, não tem ideia aí. Mas, olha bem, o Sr. Cooper está com o terceiro dilante com a guerra de tarifa. Com o terceiro dilante com a guerra de tarifa, eu tenho que ter um ING, entende, bobo? Não é nada, não pode pensar que um tarifa de Miami está em ter avião, de dois para três. O que o Sr. Ramos fez com ele estando aqui, fez o público que foi consciente que não está volando Miami. Isso é outra coisa. E o incentivo não é um crime. Agora, como é que está indo para ver? Para exigir cifras, para chegar na palavra unsafe. Quando você está vendendo barata, consequentemente, você não tem suficiente cash flow, agora você não tem suficiente cash flow, você vai em cima de cima, entre outras, maintenance. Consequentemente, você vai ter que ser safe de um peligro. Agora, se você está sem a pensar, você vai colocar um bom bom para a guerra, você vai colocar um álbum, então você vai passar um álbum para a minha gláceira. Quando você está fazendo incêndio, você vai ter que dar pequenas peças, o avião tem que parar em nada, tem que ter um defunto de um avião. Passando para outro tema.